Então galera, acabei de abastecer aqui na Argentina, na volta aqui de Bariloche. Já rodamos aí cerca de 360 km. E meu tanque estava mais vazio, perto da reserva. Abasteci 35 litros. Adivinha quanto é que deu? 18 mil pesos. Mas se eu dividir pela quantidade de litros, está 3 reais. Então assim, deu 108 reais? 105. 105 reais de crédito, apareceu aqui. Então assim, está barato ou não está? Dizem que quanto mais para o Baeste, mais barato fica, né? Da tributação deles. Ontem a gente pagou... Na verdade, hoje eu não abasteci, né? Mas estava no posto lá. 505 pesos, estava dando 2,80. Coisa assim, né? Então assim, é muito barato aparecer na Argentina até o momento. Hoje é 2 de janeiro de 2024. Então pode ser que daqui a alguns meses já tenha aumentado. Mas eu sei que a gasolina da Argentina está barata, já faz aí uns 3 anos. Agora como trocou de presidente, pode ser que a economia dê uma flutuada aqui para eles. Isso fica mais caro, coisa linda, etc. Mas nesse momento, vai encher o tanque que ainda a gente já está barato. Então isso é muito interessante, né?